A.F.I.O. A.F.I.O. Já cansada no meio da brincadeira E cansando fora do compasso Segurei Sebastana pelo braço E gritei não faça sujeira Puxa, já desquentou da cabineira Sebastana não deu mais pra casa Mas gritava A.F.I.O. A.F.I.O. E gritava A.F.I.O. 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 Convidei A.F.I.O. 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 Ela gritava A.F.I.O. A.F.I.O. Já cansada no meio da brincadeira E traçando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço E gritei não faça sujeira Já me sentou na caminheira Sebastiana não deu mais bravado Já gritava E gritava E gritava E gritava E gritava